A vítima foi identificada como Maria das Dores dos Santos, 51 anos de idade, prestes a completar 52. Essa senhora foi atingida por oito disparos de arma de fogo, já segundo a polícia, os levantamentos feitos pela Força-Tarefa de Homicídios. O crime aconteceu dentro de uma igreja evangélica, o templo que funciona na comunidade conhecida como Cajueiro, que fica no município de Vitória de Santo Antão. A senhora estava lá, acompanhava o culto em andamento, vários fiéis presentes, quando a igreja foi invadida. Os bandidos efetuaram vários disparos de arma de fogo, de acordo com os policiais civis, tiros a queima-roupa, porém, existe uma certa dificuldade no início das investigações. Os policiais conseguiram conversar com o marido da vítima, o rapaz que é repentista, trabalha com arte popular. Ele disse apenas que no ano passado a família sofreu dois atentados, no mês de março de 2016 a casa foi atingida por disparos de arma de fogo, já no mês de outubro do ano passado o carro dele foi incendiado dentro da garagem da residência. Foi uma execução, agora a gente precisa saber a motivação e a autoria, por que, o que aconteceu? Ele disse que ela vivia na igreja, não era envolvida com nada, não era linda com nada, ela apenas era uma senhora, dona de casa, que ia sempre na igreja. Mas ele não repassou nada que pudesse nos dar uma linda investigação para uma motivação de um crime bárbaro desse. A senhora está investigando a vida pré-egressa dos dois? De todo mundo, né? Deles, da família toda, para saber se houve ameaça. Primeiro, a gente tem que verificar essa história. Quem tocou fogo no carro dele? Por que tocou? Por que ele não registrou boletim de ocorrência? Esses disparos que tiveram tudo no ano passado, quem atirou, por que atirou? Então a gente vê que é uma coisa gradativa, né? Deram disparo, tocaram fogo no carro e agora mataram. Então é algo que vem acontecendo desde o ano passado e que culminou, infelizmente, com a morte dela. Então a gente vai ter que analisar não só esse, como os outros dois fatos.